Vereador Kennedy Bates, dia de alegria, dia de entrega de mais um animal. É o dia que nós damos a oportunidade e que alguém, a dona Luz e o Luan, filhos dela, netos, está dando uma oportunidade ao Luan, que é um cãozinho que veio de situação de maus tratos. E nós ficamos muito felizes, porque quando a gente consegue doar um animal desse, a gente consegue tirar mais um das ruas, dar oportunidade àquele animal que está sofrendo, vítima de atropelamento, doença, maldade do ser humano. E esse momento é um momento feliz, porque nós estamos abrindo a porta. A senhora, dona Luz, a senhora está abrindo a porta para o animal que nesse momento está sofrendo mais luz. Amanhã ele já pode estar com o Luan, que tem uma nova chama. Para nós também. Tranquilo, está feliz? Vai cuidar bem do Luan. Então vamos soltar o Luan para ver como é que ele se comporta no novo lar. Vai Luan, vem passear. Chama, chama Luan. Aí o Luan está aqui fazendo o reconhecimento da área, do terreno. Muito feliz, chorando, já demarcando, dizendo que essa casa é dele, em nome de Jesus. Isso aqui demonstra alegria e quanto ele vai cuidar dessa casa, dessa família. Porque os animais têm uma função em nossas vidas. Não é só pegar um animal para ser só acompanhado. Ele vai te proteger, ele vai ser teu amigo. Ele vai trazer felicidade para aquela senhora e para o filho dela que está lá. Um forte abraço e até a próxima transmissão. Vamos lá, Luque! Um forte abraço e até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri